Olha, a Barredes daqui a pouquinho tá chegando aqui no Soft Tour e tem, olha, o best-seller da loja pra você no mesmo precinho de antigamente. Cada calça Oxford a partir de 20 reais. Não são dois ou três pagamentos, não. Só um pagamento de 20 reais. Você já já tem mais.